Para a gente ter uma moda que seja mais sustentável, que seja mais justa, ela tem que ser justa para todo mundo. Eu sou Elisa Tupiná, sou graduada em Design de Moda. Atualmente eu sou articuladora educacional do Fashion Revolution Brasil, onde eu gerencio a rede de docentes e embaixadores do país. Sou coordenadora acadêmica do Fórum Fashion Revolution e também sou pesquisadora do Índice de Transparência da Moda Brasil. O modelo fast fashion, com tradução literal, é uma moda rápida, é uma moda que você vê uma grande marca desfilando na passarela, um estilo de roupa, e poucos dias depois você consegue encontrar isso nas lojas de departamento. Então, são grandes marcas que elas conseguem fazer em grande quantidade. Então, quando você consegue fazer uma roupa em grande quantidade, você também consegue baratear o custo dessa fabricação. Só que com isso também você acaba tendo uma peça que provavelmente não é de um material tão interessante, não vai ser tão durável, até porque em pouco tempo vai surgir uma outra peça que vai fazer sucesso e que aí você vai querer comprar. Então, é uma coisa de produção rápida e consumo rápido também. E que você também acaba tendo que descartar essa roupa rapidamente porque ela se desfaz com mais facilidade também. Ela não é tão durável a roupa do fast fashion. Atualmente, a indústria da moda é bastante poluente, principalmente vinda da parte de tingimento dos tecidos. Então, você tem efluentes, que são os líquidos que saem nessas fábricas que nem sempre recebem tratamento. A gente tem também as questões trabalhistas, porque moda, a gente tem uma cadeia hoje em dia muito pulverizada no mundo inteiro. Então, a gente tem marcas de um país que produzem em outro, terceirizam a sua produção. Então, nem sempre, quando você manda a sua produção para um outro país, você vai ter o controle se as condições de trabalho mínimas estão sendo seguidas ou não. A gente tem também a questão das fibras, questões relacionadas à agricultura, no caso, por exemplo, do algodão, que é uma fibra que a gente consome bastante, principalmente aqui no Brasil. A gente tem também a questão das fibras sintéticas. Poliéster, como exemplo de uma fibra sintética, que ela é derivada do petróleo, ou seja, assim como a gente está questionando cada vez mais a questão de carros elétricos, porque o petróleo é uma coisa que um dia vai acabar, a mesma coisa a gente teria que estar questionando também sobre as fibras advindas do petróleo como poliéster. No índice de transparência da moda, a gente pesquisa o quão transparentes aquelas marcas são. Então, se a gente tem acesso à informação que a marca está disponibilizando ali em seu site, na sua plataforma oficial, a gente vai saber onde que ela compra a matéria-prima, quem são os fornecedores daquela marca. Isso mostra para a gente que a própria marca sabe quem são esses fornecedores, sabe quem são esses trabalhadores. O problema começa quando a marca nem ela mesmo sabe em que condições a sua matéria-prima é extraída ou em que condições as costureiras que estão ali fazendo as suas peças, elas estão trabalhando. Então, tendo transparência, a gente consegue identificar os problemas. Então, a dificuldade é que a gente ficou muito tempo sem se dar conta da importância dessa transparência. E hoje em dia a gente fala muito disso. Se você identifica o problema, você consegue tratar esse problema. Mas se você não consegue saber que esse problema existe, você não tem como ali descobrir por trás, aí dificulta você fazer agir da forma correta. Para a gente ter uma moda que seja mais sustentável, que seja mais justa, ela tem que ser justa para todo mundo. Todo mundo que está envolvido nessa cadeia da moda, ela precisa ser melhor, ela precisa ser mais justa, ser limpa, ser transparente, pagar salários dignos. Então, desde o pequeno produtor ali que está plantando o algodão, até a pessoa que compra essa peça de roupa, passando por toda a cadeia. Eu acho que a gente, enquanto consumidor de uma marca, se a gente questiona, se a gente entra em contato para perguntar, caso a gente tenha dúvida, em que condição essa peça foi feita, fazer esse questionamento para a marca já é um ponto importante que a gente mostra para a marca, a gente, enquanto consumidor, a gente está interessado em saber essas questões. A gente tem que pensar também em soluções, de repente, para você utilizar uma peça por mais tempo, compartilhar a peça com conhecidos, que, por exemplo, era uma coisa muito comum de se fazer antigamente. A gente tem também que pedir do poder público, que eles pensem também, que eles olhem para essas questões, porque muitas vezes a gente, enquanto consumidor, a gente, enquanto pessoa física, a gente pode exigir algumas questões, mas a gente precisa do poder público também, para elaborar políticas públicas, para fazer... A gente tem, no Brasil, muitas marcas de moda, a gente tem marcas grandes, a gente tem marcas pequenas, a gente tem um país muito rico culturalmente, então, a gente tem condições de ter uma moda mais justa, tem marcas que já estão fazendo algumas coisas em relação a isso, mas eu acho que, cada vez mais, a gente precisa ainda exigir mudanças, para que a gente tenha um modelo da indústria da moda que ele seja mais limpo. Ser totalmente, 100%, sustentável, limpo e tudo mais, eu não sei se isso é possível, mas melhor do que ele é hoje em dia, eu acho que a gente consegue sim, porque, hoje em dia, muitas questões já são melhores do que eram antigamente. Legenda Adriana Zanotto